Na hora de apontar o dedo, muita gente acusa os homens de traírem suas companheiras. Até porque realmente, na maioria das vezes, eles que acabam dando essas escapadas, entre aspas. Mas elas também não ficam para trás. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos relembrar alguns famosos que já traíram seus companheiros e você não sabia. Assiste o vídeo até o final porque você vai se surpreender. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui no vídeo, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar um coraçãozinho e talvez o comentarem. Então é isso, bora lá! Zezé de Camargo e Zilu Anos após o fim do seu casamento com Zilu, o cantor afirmou que traiu várias vezes a ex-esposa e que dos 30 anos de relação, 10 foram de infidelidade. Ele disse, eu tive uma fase em que casado, eu fui pegador pra caramba. Zilu também já falou abertamente sobre a infidelidade do sertanejo e revelou que passou o ano se tentando lutar para salvar a relação. Ela disse, eu sempre quis que meus filhos vissem o pai como herói. Quando surgiu essa pessoa que tá com ele hoje, eu tentei por 3 anos salvar o meu casamento. Shakira e Gerard Piquet Gerard Piquet traiu Shakira. De acordo com Dessan, a cantora começou a desconfiar quando deu uma olhada em sua geladeira e percebeu algo de errado. Ao voltar para casa após viagem, ela descobriu que um pote da sua geléia favorita de morango havia sido comida. Ela entendeu que a situação era incomum, já que Piquet segue uma dieta rigorosa e os filhos Milan e Sasha não consomem o produto. Com a situação, Shakira chegou à conclusão de que outra pessoa, mais especificamente outra mulher, havia entrado em sua casa. Depois disso, ela contratou um detetive particular para descobrir as traições do jogador. Ele estava se envolvendo com Clara Chiamarte, com quem namora hoje. Segundo o programa de TV espanhol El Gordo e La Flaca, a cantora colombiana contratou um investigador que chegou inclusive a frequentar a boate onde a atual namorada do ex-jogador trabalhava. O programa ainda teria confirmado que os detetives obtiveram fotos de Piquet e Marte juntos na boate. Com as provas em mãos, Shakira teria tentado pagar uma agência de fotos internacionais para manter o conteúdo de maneira privada, para que os cliques não vazassem. Com a repercussão, Shakira anunciou o fim do casamento e ela até fez uma música que fez muito sucesso. Na letra, Shakira diz Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Fazendo alusão ao fato de ele ter encerrado o casamento de anos e ter iniciado o namoro com Clara Chia. Após a música viralizar, o jogador apareceu dirigindo de fato o automóvel ao chegar na Liga del Rey. E aí o que o Piquet fez no fim de semana? Chegou num dos compromissos sociais que ele tinha dirigido esse Twingo? Mentira, não acredito. Calma que piora, Elisa. Calma. Olha ele chegando no compromisso dirigindo o Twingo. Não, mentira. Afrontoso. Princesa Diana Fica claro que o casamento de Diana com o príncipe Charles não era lá essas coisas, né? Já que os dois traíram um ao outro. Ele manteve o relacionamento com Camilla Parker até os dias atuais. Ela até se tornou rainha. E ela se envolveu com James Hilt antes do nascimento de Harry. Larissa Manoela e João Guilherme Larissa Manoela e João Guilherme namoraram durante a adolescência. E o filho de Leonardo admitiu recentemente que acabou traindo a atriz quando ele tinha 14 anos. Ele disse Eu cometi erros em relacionamentos anteriores. Eu traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Aconteceu, mas hoje somos amigos. Eu não sei se terminamos por causa disso. Ela me perdoou, mas eu assumi. Isso foi o que ele disse ao podcast Podcats. Você comentou que você já errou em relacionamentos passados. Você quer falar pra gente ou você não quer falar nada? Eu traí a Larissa Manoela quando eu tinha 14 anos. Ah, foi mesmo? Eu pensei que era fique. Não, é verdade. E aí, beleza. Aconteceu, mas a gente é amigo. Vocês terminaram por causa disso, você e a Larissa? Foi. Ah, tá. Eu pensei que era fique. Eu jurava que era fique. Não, não foi por causa disso, acho. Ela me perdoou até. É, ela falou. Ela falou assim, não. Ele assumiu, arrependeu, pronto, né? Não foi? Foi. Ah, tem não como nem assumir, né? Vazou? Ela falou, acho. Ah, ela falou. Não, mas você assumiu pra ela que você traiu. É. Antes de vazar ou... Não lembro, mano. Foi muito tempo. Foi muito tempo, né? É, 14 anos. Mas independente da ordem dos fatores, isso é público, entendeu? Entendi. Mas é isso. Então, é isso. O que você fica apontando na cara de quem? É, não tem como. Atualmente, a atriz está noiva de André Luiz Frambach, enquanto João Guilherme está solteiro. Em 2012, a atriz que era namorada e morava junto de Robert Pattinson foi clicada aos beijos com o diretor Robert Sanders, que era casado com Liberty Rose. A atriz foi publicada pela revista US Weekly e o fotógrafo responsável pelo flagra deu seu depoimento à publicação. Eles estavam beijando feito loucos, pareciam incansáveis. Ele estava mais cauteloso. Já ela estava entregue ao momento. Estava claro que só estavam pensando nisso. O Upe Goldberg Embora não fosse casada quando teve um caso com Ted Danson, nos anos 90, a comediante já admitiu ter traído seus maridos pelo menos 5 ou 6 vezes. Rede Klan O casamento da modelo e apresentadora alemã com Seal parecia perfeito, com o direito à renovação dos votos todo ano. Por isso o choque quando se casaram em 2012. Embora aleguem ter sido amigavelmente, o próprio cantor deixou escapar que ela começou o relacionamento com o guarda-costas Martin Christen antes do divórcio. Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver Quando Arnold deixou o cargo de governador da Califórnia em 2011, ele contou a Maria sobre o filho que teve com Mildred Baena, 10 anos antes. Segundo o TMZ, a mulher trabalhou na casa da família por 20 anos antes de se aposentar em janeiro daquele ano. Ele disse Depois de deixar o gabinete de governador, contei a minha esposa sobre esse evento que ocorreu há mais de uma década. Eu entendo e mereço os sentimentos de raiva e decepção entre meus amigos e familiares. Eu pedi desculpas a Maria, meus filhos e a minha família. Eu lamento sinceramente. Eles se separaram imediatamente e finalizaram o divórcio 10 anos depois. Tia Leone Quando David Duchovny se internou para tratar seu vício em sexo, poucos imaginaram que a atriz também tinha sido infiel. Enquanto ele se envolveu com o número das mulheres, ela teve um romance com Billy Bob Thornton. O divórcio foi concluído em 2011. Luísa Sonza e Chico Moedas A cantora Luísa Sonza foi recentemente no programa Mais Você expor que foi traída pelo seu então namorado Chico Moedas. A notícia pegou todos de surpresa porque foi ao vivo. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. E claramente Ana Maria se emocionou com o que foi dito. Escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você. A traição teria acontecido num bar que eles costumavam frequentar juntos. E segundo a garota que teria ficado com ele, não foi somente uma vez. A notícia repercutiu o Brasil todo. O Instagram do Chico chegou a cair diante de tantas denúncias de fãs da cantora. Graciane Barbosa e Belo Recentemente, Graciane Barbosa confirmou que traiu Belo com um personal chamado Gilson. Casados há 16 anos, os dois estariam enfrentando uma crise no casamento há 8 meses. Belo descobriu sobre a relação extraconjugal e deu início a uma crise no casamento há cerca de 8 meses. Ainda segundo notícias, ela não está mais com o personal e nem com Belo. E pelo que parece, Belo não está nada bem com essa situação toda, já que durante um show, ele chorou durante a canção Reinventar. Graciane foi abordado por um jornalista que questionou se ela ainda queria ficar com ele. Ela respondeu que com certeza, onde existe amor, existe chance. Tem chance de reconciliação? Com certeza, onde existe amor, existe chance, né? Mas a gente precisa de um tempinho, eu acho. Senão o ama, né? Mas essa não foi a primeira vez que Graciane teria traído Belo. Em 2012, poucos meses depois da cerimônia de casamento na Igreja da Candelária, Graciane traiu o pagodeiro com um conhecido empresário da Barra da Tijuca, com quem ela já havia se relacionado antes de conhecer Belo. A traição veio a público depois de Belo abandonar o palco durante um show com uma crise de choro e adiar compromissos devido à crise que vivia em seu casamento. O cantor chegou a sair de casa, mas depois retornou ao perdoar a traição da mulher. Então é isso pessoal, você já sabia de todas essas traições? Qual mais te surpreendeu? E você, traiu ou foi traído ou traído? Diz aí sua experiência nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fica à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Tchau, tchau.